No background, no backstage, a gente sempre se encontra com alguém e esse é alguém cada um mais importante que o outro e que pode falar com mais propriedade que o outro. E aqui estamos com o diretor Sérgio Maggio que vai falar O Fole Roncou, uma história do forró. Boa noite, Sérgio. Boa noite, querido. Então, a história do Fole Roncou é uma história que a gente conta a história do forró como Luiz Gonzaga, a partir da inteligência dele de pegar as canções de feira e transformar no baião ele saiu do Nordeste, invadiu o Sul Maravilha e foi para o mundo. O forró hoje é uma música universal, ela fala de âmbitos universais como solidão, desencontro, saudade e a importância também social do baião, quando os migrantes nordestinos eram obrigados a sair daqui por conta da seca e da indústria da miséria e ser uma mão de obra barata no Sul como eles conseguiram levar essa cultura, esse pertencimento ao Nordeste. Então, o musical, ele está nessa zona afetiva também com bastante comédia, né? Porque nós que somos nordestinos, temos humor. Exato. E a responsabilidade de fazer esse musical e estrear aqui, que 80% de quem vai estar ali sentado está vendo um espelho ou está se vendo, vendo suas origens e aí vão ter uns olhos mais críticos daquilo que vai vir para cima do palco. Uma responsabilidade gigante, né? Aqui em Campina Grande, não é só o maior São João do mundo, mas como os grandes personagens que fizeram do forró o que ele é hoje, passaram por aqui, né? Como o Mário Inês, Jackson do Pandeiro, que estão no espetáculo. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande e a gente veio para cá com bastante afeto, com bastante humildade para contar essa história diante desse povo que tem isso no seu DNA. Então, a gente espera comover eles e, enfim, que todos nós, plateia e atores aqui, artistas, a gente dance junto a esse chachado. É assim, uma coisa que é muito interessante em musical, que eu venho de musicais de Londres e você colocar no musical um personagem vivendo por dois atores, sendo interpretado por dois atores, é uma responsabilidade muito grande por causa da queda de qualidade de interpretação. Como é que vocês trabalharam os dois? O processo é um processo que a gente partiu de um texto, né? E de vários exercícios teatrais e é um processo que o ator foi um criador. Então, a gente propôs, a direção propôs que os atores, a partir de linhas gerais, criassem esses personagens. Então, os dois comungaram bastante disso, desse comum. Eles têm uma diferença aí de três, quatro décadas entre um e outro. E essa relação entre os dois, corporal, ela foi dialogada em exercícios, em propostas. Mas, sobretudo, nas intenções que eles trazem, né? Como o jovem e o mais maduro estabeleceram essas relações, essas mudanças, as pequenas tragédias, as alegrias e as transformações que os dividem. O Fólio Roncou, uma história do forró. Olhe para aquela lente e mande diretamente um recado deste musical que está estreando hoje para Zurique, para a Suíça e para toda a Europa. Olha, a gente sonha um dia em não só levar o forró para lá, como levar esse musical. Porque eu acredito que o forró é um... Ele atravessa fronteiras, atravessa línguas, né? O que ele é capaz de fazer com o corpo, né? Está no acidente, né? Como faz com que as pessoas queiram sair das poltronas e chachar, né? O forró, a gente invade a madrugada dançando o forró. Então, esse público é um público especialíssimo, porque é um público que sabe reconhecer o valor da cultura do Brasil, essa diversidade que tem no Brasil. E o forró faz parte disso. Brasil Flash TV, ator Web TV, que tem orgulho de ser brasileira, aí na Suíça e diretamente do Teatro Municipal aqui de Campina Grande, com o diretor Sérgio, que contou um pedacinho para vocês. Muito obrigado pela participação e muito sucesso. Muito obrigado. Valeu, Sérgio. Adorei. Boa noite. Abertura